Oi gente, então, pareci né? Então, dei uma sumidinha do canal porque tô recebendo alguns e-mails do YouTube me barrando com alguns vídeos, então me desanimou muito, sabe? E assim, não sei o que fazer, porque assim, era vídeos que não tinha música, portanto que, se eu se reparar, eu excluí o último vídeo que eu postei da minha mesa quebrada. Eu acho que foi o vidro que eu mostrei, pode ter causado alguma coisa assim, tipo, perigosa, porque não tinha música nos meus vídeos, sabe? Então, eu deletei, porque eu já tinha editado de novo pra tentar arrumar e não arrumou. E não é o primeiro vídeo que eu tô recebendo alguns, eu não sei. E aí, o que acontece, né? Por isso eu dei uma sumidinha porque desanimou, porque eu falei assim, eu gravo vídeo pra postar, eu posto e depois começo a receber e-mail. Então, assim, não sei o que tá acontecendo. Então, eu vou começar a postar os vídeos de novo e não vou colocar música. Então, se vocês verem acelerado com o barulho, vai ficar assim, porque eu não vou colocar música, porque, infelizmente, eu não sei que música hoje em dia o YouTube tá liberando sem direitos autorais. E aí, um monte de coisa acontece, né, gente? Um monte de coisas acontecem, mas eu vou colocar alguns takezinhos de vídeo que eu já tinha gravado antes, tá? Então, eu vou colocar nesse aqui, que eu vou editar hoje e vou postar hoje pra vocês, pra vocês ficarem atualizadas. Vou encher aqui, ó, acabei de lavar a louça, limpar a pia, tudinho. Vou encher aqui meu negócio de detergente. Foi a melhor coisa que eu comprei e foi a melhor coisa que eu optei por comprar, porque aqui em casa eu ficava muito sem detergente, sabe? Aí, agora, opa, deu uma bolha aqui. E também tava sumidinha porque eu estou dedicada... Tá cheia de bolha, peraí. Dedicada ao curso de maquiagem, né, gente? Então... Por isso. Peraí, deixa eu encher aqui. Gente, ó, eu comprei esse aqui na compra e olha só. Ele enende bastante. Enende muito, graças a Deus. E aí, eu deixo aqui no cantinho. E aí, hoje, eu tirei o dia pra arrumar algumas coisas em casa. Enquanto o Daniel tava na escola, o Daniel tá indo de manhã, né? Aí, eu aproveitei e já aspirei a casa de manhã. Ah, falta aspirar meu quarto, porque a Malu tava lá, né? Já aspirei. Aí, agora, eu terminei de lavar a louça, limpei fogão. Vou tirar aquela toalha pra dar uma lavada. Tá batendo roupa na máquina. Lente sol e toalhas. E acabei de lavar a louça aqui. E aí, eu vou lá no quarto agora do... Ah, outra atualização. Eu acho que eu tinha falado em algum vídeo, mas... Vou resumir pra vocês. Eu consegui pegar a pretinha pra castrar. Ela está no quarto do Daniel, provisório. E os dois filhotinhos também estão lá. Estou tentando achar um lar pra eles. E aí, eu tô divulgando bastante pra poder achar um lar pra eles. Já consegui amansar os dois filhotinhos, mas a pretinha ainda tá muito arisca. Por isso, eu ainda não levei ela pra castrar. Porque é onde eu passei a manhã inteira tentando pegar ela pra colocar na caixinha de transporte. E ela simplesmente fugia, entrava debaixo da cama e não saía mais por nada. E eu não tô querendo levar mordida de gato, né? Porque é uma gata de rua. E, tipo, não tem vacina. Então, eu não tô querendo levar mordida. Então, eu quero ir com calma. Quando eu conseguir pegar, colocar ela na caixinha de areia... Não, na caixinha de areia. Na caixinha de transporte. Aí, eu vou levar ela pra castrar, gente. Porque, assim, eu já levei quanto tempo pra tentar pegar essa gata? 3, 4, 5, 6, 7 meses? 8 meses? Então, assim, não vai ser duas semanas que eu vou desistir dela, né? Então, eu vou amansar que nem eu amancei os filhotes. Os filhotes já dei banho. Já peguei eles pra tirar fotos. Já gravei vídeo. Então, assim, né? E os filhotes tá pra delação. Tô tentando conseguir um lar. E eles tão lindos. Eu vou deixar um videozinho deles aqui. Então, acabei de limpar aqui agora. Vou dar uma... Mostarada pra vocês aqui. Que eu lavei e limpei. E agora eu vou lá no quarto dos gatinhos. Que tá no quarto do Daniel. Eu vou limpar lá. Porque hoje de manhã cedo eu não limpei ainda. Acabei de limpar o fogão. Tá limpinho. A pia. Só tem esse paninho aqui que é aquele que eu uso. Que é descartável, né? Aqui também já limpei tudo. E aqui eu já aspirei tudo, gente. Ó, já aspirei. O aspirador tá aqui porque eu preciso aspirar meu quarto. E a mesa eu vou tirar... Ai, tico! Olha isso. Ele fica no meu pé. Eu vou tirar pra lavar a toalha. Porque já tá sujinha. E vou tirar a toalha. Aqui na sala tem uma leve baguncinha. São as coisas do Daniel, que o Daniel tá dormindo aqui. Tem que colocar lençol no travesseiro dele. Vou tirar a poeira daqui das coisas aqui. Dar uma arrumadinha aqui. Aqui tá a mochila do Daniel, que eu já vou tirar. E aqui tá o uniforme que eu vou colocar pra lavar também. E ali tá o Daniel Sabino. Né, Daniel? E eu aspirei o sofá todinho hoje de manhã. A casa todinha. Então tá limpinha. Agora eu vou só lá cuidar dos gatinhos do quarto. E aspirar meu quarto. Olha o Tico, Tico, Tico. Olha o tamanho do Tico, que já tá. Né, Tico? Olha o tamanho do Tico. Vem aqui, onde você vai? Já sai lá fora, anda por tudo. Né? Já sai lá fora, corre por tudo. Né, Tico, Tico? Oi! Oi! Ele adora brincar aqui na frente. Adora. E Bela tá ali, ó. Dormindo na casinha dela. Gente, olha o que chegou do Mercado Livre, que eu comprei pra envelopar a mesa. Gente, olha o que chegou do Mercado Livre, que eu comprei. Gente, hoje é domingo. Eu tava no parque fazendo as fotos. Aí vim pra casa da Franciere, né? Que é aqui, pertinho. Daniel tá ali, ó. Aí foi eu, Elton, a fotógrafa. A fotógrafa, né? Minha amiga Bruna. E aí a gente tirou a foto lá. Aí eu tô com o cabelo todo cacheado. Mas tá muito calor, gente. Olha que cabelo lindo. Maravilhoso. Vou tirar as fotos. Só que tá muito calor. Nossa, você tá com o meu arco no sonado. Dentro do carro, né, garoto? E aí agora a gente vai tomar um cafezinho. Ela até deixou aqui a mesinha pronta pra nós. Na casa da Franciere. E aí ela já tá chegando. Não, esse babado nem vou falar. Oi, gente. Então, hoje é domingo. A gente foi pra fazer as fotos lá no parque, né? Da Ótica. E aí o Elton foi comigo. Eu chamei uma fotógrafa, né? Pra tirar as minhas fotos. Que é a minha amiga Bruna. Lá do salão que trabalha com a gente. Aí ela foi. Fez as minhas fotos. Ficaram lindas, maravilhosas. Ficaram muito lindas. Depois ela vai me enviar. E aí a gente foi pra casa da minha cunhada. Franciere. Que eu tinha um negócio pra pegar lá. E aí a gente pegou. Foi no restaurante almoçar. Lá perto da casa dela. Almoçamos. Fomos na sorveteria. E depois a gente veio pra casa. Fomos pra casa dela de novo. Ficamos lá um pouquinho. E depois veio pra casa. E aí eu tô aqui deitada. Porque eu preciso dar uma geralzinha aqui no meu quarto. No chão. Dei pra o chão. E aí... Ah, ontem eu fiz a minha unha. Deixei ela bem comprida. Porque eu quero gravar vídeo de make. De carnaval. Aí eu deixei ela comprida. Mas eu fiz ontem. Costumo deixar ela assim. Não. Vocês sabem, né? Eu deixo bem curta. Mas quando eu vou fazer vídeo assim. Em algum vídeo diferente. Eu gosto de fazer comprida. Aí eu cheguei. Deitei. E dormi. Acordei agora. Dormi assim. Deu uma cochilada, né? O Elton foi cortar o cabelo agora. Lá no shopping. E foi correr. Diz ele que ia ver se tava com ânimo. Mentira. Que eu sei que ele tava assim. Já saiu preparado pra correr. E fala que vai ir. Ver se tem ânimo. Aham. Tá bom. E aí eu não quis ir, né? Porque eu tô cansada. Não quis ir, não. Porque tirar foto, gente. Cansa lá no parque. A gente. Trocar a blusa, né? Aí eu entrava dentro do carro. Tirava uma blusa. Entrava dentro do carro. Tirava outra. E o carro ficava longe. Não era perto, não. Mas enfim. Consegui fazer todas as fotos. Cuidado, Malu. Aí agora eu vou mostrar pra vocês duas coisas que a gente comprou na van. Ontem eu fui lá na van. Pra comprar o presente de casamento. Que a gente vai sábado que vem. E aí a gente foi lá. Pegou a lista. Escolheu o presente. E fica lá. Porque daí o pessoal... Que vai buscar. Não é, gente? Achei bem interessante. Tipo assim. Você vai lá, compra. Deixa lá. E aí eles que vão retirar. E... Que mais? E aí, gente. Preciso gravar vídeo também. Eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei na van ontem. E detalhe. Aquele papel que eu comprei pra colocar na mesa. Gente. Se vocês verem como que ficou. Vocês vão rir da minha cara e do hélito. Porque foi eu e ele que colocou. Gente. Não deu certo. Então assim. O que a gente decidiu? Vai deixar esse papel até a gente poder... É... Colocar vidro. Porque é a única solução que vai ter. Porque é uma mesa boa. Então assim. Acaba que vai ter que colocar vidro de novo. Porque não deu muito certo. Não. Dá muito trabalho pra colocar esse negócio. Aí eu colocando. Do meu lado fica um pouquinho melhor. Agora do lado que o hélito fez. Amor do céu. Aí ontem a gente foi lá na van. Comprei umas cuequinhas pro Daniel. Comprei outra capa de colchão. Porque aquela lá não tá dando muito certo. Por conta das unhas das gatinhas. Tá tudo furada. Então assim. Não deu muito certo. Aí eu achei essa daqui ó. Que é um lençol protetor. Deixa eu virar aqui pra vocês. Abaixa esse volume aí, Daniel. Ó. Ele é um protetor de colchão. É o Malha. Malha em gel com película. Impermeável. Impermeável. Tá vendo ó. Aí eu comprei esse daqui. Porque o meu colchão não é esse. Mas ele cabe. Porque não tinha. E eu paguei 119. E ele é diferente. Ele não é... É... Não é aquele. Sabe? Igual o meu. O meu a gente não tá gostando muito. Porque fica fazendo barulho. Esse aqui ó. É... Ele não é um plástico. Sabe? Então não vai furar. As patinhas das gatinhas não vai furar. E aí eu aproveitei e comprei uma toalha de mesa. Que eu vou ter que colocar uma toalha de mesa ali, né? Porque ficou horrível aquele plástico. Então eu comprei uma toalha de mesa. E gente. A toalha de mesa não tá mais barato não, gente. Ó. 69 reais eu paguei. Nessa toalha aqui. E depois eu vou colocar na mesa. É... Eu comprei essa, né? E aí esse aqui eu vou dar um jeito no meu quarto ali. E vou colocar no meu colchão agora. Porque ele é assim. Eu fico assim, entendeu? Aí eu achei bonito. E mais pra frente eu quero comprar a saia da cama box também. Eu acho que a minha dá pra colocar. Não sei se dá. Mas eu acho que dá sim. Aí eu acabei comprando isso aqui. Ai, meu cabelo tá bagunçado. Aí eu preciso dar um jeito aqui no meu quarto. E... Vou dar uma arrumadinha aqui. E depois eu mostro pra vocês como que vai ficar essa capa de colchão. Tá bom? Uma coisa que eu esqueci de comentar com vocês. A gente foi ontem, sábado. A gente foi comprar uma máquina de lavar. Porque a minha máquina, ela tá toda desregulada. Porque o painel dela tá pifando, sabe? Não tá queimado. Não tá queimado. Mas ela tá desregulada. Aí o que que acontece? Quando eu coloco lá pra bater a roupa, o que que ela faz? Ela fica demorando pra encher. E aí o que que acontece? Ela pega... Parece que fez o processo, mas não fez. Joga toda a minha água fora. Aí ela vai centrifugar. Achando que já lavou a roupa. E não lava, gente. Aí o que que acontece? Aí eu tava enchendo o manual. Tava enchendo. E aí ela batia. Fazia o processo. Mas ela não tava fazendo o processo certinho, sabe? Aí a gente decidiu comprar outra. Porque essa máquina da gente, a gente tem... Eu acho que desde a outra casa. Acho que vai fazer uns 10 anos. Porque só aqui a gente já tem 6 anos que a gente tá aqui, né? E aí a gente decidiu comprar outra máquina. A gente já comprou. Vai demorar 10 dias pra chegar. Mas aquela minha tá dando pra fazer. Mais manual. Então tipo assim. Eu coloco roupa. Coloco água. Eu tenho que encher, né? Porque se eu esperar pela encanação, não tá dando certo. Tá demorando muito. Ah, Miriam, pode ser a encanação? Pode ser. Porque essa encanação ali da máquina é um saco. Mas eu sei que o painel dela tá ruim, sabe? Até rachou lá de tão que não tava ligando. Não tava. E aí a gente comprou. E aí, de tarde a gente foi na Havana. E eu encontrei uma seguidora linda. Que chama Cristiane. Um beijo pra você, minha linda. Muito simpática. Eu encontrei ela e a filha dela. E aí a gente ficou um tempinho conversando lá. E eu amo quando acontece assim de vocês me achar no lugar e vocês terem coragem, né? Porque não é todo mundo que às vezes tem lá e eu vi ela ali, mas não tem coragem de chegar, né? E falar, oi Miriam, tudo bom? Gente, eu fico tão feliz. Eu tô tão feliz. Porque assim, é engraçado. E não é, sabe? Tipo assim, a pessoa te vê do outro lado, mas ela não te conhece pessoalmente, sabe? Mas quando a gente assiste uma pessoa, parece que a gente conhece há anos. Mas na verdade a gente só assiste ela, sabe? Então assim, quando eu encontrei a seguidora, eu falei, nossa que legal, é surreal, sabe? Então assim, Cristiane, ó. Um beijo sua linda, muito obrigado. E um prazer te conhecer. Foi um prazer te conhecer. Eu espero que quando alguma seguidora me achar, me encontrar em qualquer lugar, ela chegue e fale, oi Miriam, sou a sua seguidora. Tá bom? Então, um beijo pra você e pra sua filha, viu? Foi um prazer ver vocês. Fiquei muito feliz. E agora eu vou fazer o que eu tenho que fazer aqui no quarto. Quem tá aqui é o Tiquinho, é o Tiquinho, é o Tiquinho, é o Tiquinho, esse danadinho. Agora ele não tá mais com a boca inchada, porque foi só aquele dia que ele foi comer uma abelha. É, porque ele é caçador. Ele é muito caçador. Ai, deixa eu até cuidar aqui, porque a Malu daqui, ela morre de ciúme dele. Quem que não tem ciúme desse menininho gotosinho de mamãe? Quem não tem ciúme desse menino gotosinho de mamãe? Gente, eu coloquei, mas eu confesso pra vocês que tinha que ser o do tamanho do meu colchão. Porque esse daqui aí ficou bem grandão. Aqui ele é assim, e aqui em cima ele é a proteção. Porque, gente, um colchão desse, que você ganha, que não é barato, você tem que proteger, sabe? Por mais que ele já tenha a capa aqui, você tira pra lavar, mas você tem que proteger, gente. Então, por isso que eu tô, assim, sabe, tão preocupada em proteger esse colchão. Porque depois eu posso tirar essa capa aqui, ó, essa capa de baixo e lavar. Mas a minha intenção, ó, olha o tanto que sobrou, gente, de tecido. Tinha que ser... Ai, meu Deus, não consigo pegar. Tinha que ser do tamanho do meu, mas eu não achei, então vai esse mesmo. E aí agora vem o lençol de elástico por cima, entendeu? Mas eu falo pra vocês, gente, tem que proteger. Porque um colchão desse daqui, dessa qualidade, a gente tem que cuidar muito. Porque não é barato, né? Então, assim, por isso que a minha preocupação em cuidar desse colchão, tá? E assim, olha isso. E por, assim, ai, Miriam, mas pagar tão caro numa capa, gente, é a proteção do colchão, né? Você tá protegendo uma coisa que, né, vai durar muito, não é verdade? Então, vale o investimento. Eu vou mostrar a outra pra vocês como que tá. E essa aqui parece que é bem mais confortável de deitar do que a outra. Porque a outra ficava fazendo barulho de plástico, sabe? Essa parece que não é e eu acho que as minhas gatas não vão furar. Porque o que que acontece? Aquele plástico que elas estavam pisando e acaba furando, entendeu? Mesmo com lençol. Gente, olha só como que ficou. Gente, isso aqui, ó, é muito difícil, tá? A gente começou até bem, ó, o meu lado deu, começou a dar uns... Tá vendo? Ó, meu lado. O lado do hélito foi tranquilo, ó, até a metade. Agora, daqui pra lá, gente, olha isso. A gente quis fazer umas ondas, sabe? A gente quis fazer umas ondas na mesa. Olha isso, gente. Ficou um regaço. Ficou igual a nossa cara. Mas não é fácil colocar esse plástico aqui. E aí, o que que a gente continuou, né? Porque chegou na metade do caminho, a gente tava quase desistindo. Daí eu falei pra ele, não, vamos colocar. Ah, por quê? Como a mesa tava crua, né? E aí, tipo, não ficaria, não poderia colocar nada molhado aqui em cima. Nem um copinho molhado, né? Pra não correr o risco de molhar o MDF. Aí eu falei, não, vamos terminar de colocar do jeito que tá? Porque daí, pelo menos vai proteger, enquanto a gente coloca, compra o vidro, né? E aí, ficou assim, gente. Esse trabalho... Ai, gente, olha, eu vou falar. Ah, se vocês quiserem que a gente coloque, faz onda na sua mesa, vocês chamam a gente. Porque a gente, ó, gente, ia ficar perfeito. Olha ali, olha ali. Ia ficar muito bonita, né? Mas não deu. Não deu, a gente vai fazer de novo? Não. A gente vai colocar vidro mesmo, tá? Mas não vai ser agora. E aí, vai ficar assim. É só colocar uma toalha de mesa em cima e tá ótimo, né, gente? Não vai ver nada. Que é o caso que eu vou fazer agora, colocar toalha de mesa. Gente, olha só como que ficou a toalha de mesa. Esse celular tá desfocado. Ó, tá vendo? Ficou linda essa... Essa... Bem bonita. Ela é bem grossinha. Aí, ela vai desamassar, gente. Porque, né... Muito linda, ó. Bem linda ela. Bem reforçada. Aí, ó, tá vendo? Não dá pra ver nada. Melhor do que aquele vidro todo quebrado. Pelo menos eu consigo passar um poninho aqui, entendeu? Ó. Mas aí, depois, a gente vai colocar vidro, tá? Então, só por enquanto. E é isso, gente. Esse daqui é o gatinho que eu peguei lá no mato, né? Que tá aqui junto com o irmãozinho, a irmãzinha dele. Mais a mãezinha que eu peguei pra castrar. Tem pessoas que não entendem, né? O que eu faço. Mas, assim, gente. É melhor uma gatinha castrada do que acontecer isso aí, ó. De ter vários filhotes e ficar perdido. E... E acabar acontecendo o que aconteceu com o filhote da... Da outra gatinha aqui. Que os cachorros matou, né? Então, assim. Antes de acontecer isso, eu peguei. Eu vou conseguir lar pra eles. E é isso, gente. Eu sou uma pessoa que eu gosto de fazer isso pelos animais. Cuidar. É... Fazer o que eu posso, tá? E assim que eu castrar a pretinha. E se eu não conseguir nenhum lar pra ela. Vou colocar ela ali de novo. Onde ela tava. Pra ela ficar ali. E eu vou cuidar do mesmo jeito. Como sempre cuidei, tá? E os dois filhotinhos. Eu tenho fé que eu vou conseguir um lar pra eles. E é o que eles precisam nesse momento, né? E aqui tá. Esse daqui. Ele é muito carinhoso. Ele gosta de um colinho. E ele tá dormindo, tá? Ele dorme. Todos os dias eu faço isso e ele dorme. Eu já dei banho nele. Ele tá limpinho. Já dei remédio de verme. Tá? Então, assim. É... Eu faço o que eu posso. E porque eu gosto de fazer isso. E eu quero castrar. Pra não acontecer de ter mais filhotes. E acabar sobrando ali pra mim. Tá cuidando. Porque eu faço isso. Eu gosto de fazer isso. Mas eu quero evitar que os filhotinhos morrem, né? Porque acontece de os cachorros matarem. Porque eles entram no quintal ali do vizinho. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.